Hoje, festa do nascimento de São Pio de Petreutina, 135 anos, se ele estivesse aqui conosco. Uma data muito especial. Daqui a pouco, para quem estiver ainda assistindo antes das 10 horas, às 10 horas, teremos uma missa solene, maravilhosa, na Venerável Hora Terceira do Carmo, em São Paulo, na Avenida Região, Pestana, bem na esquina, com a Praça Clóvis. Aqueles que não puderem comparecer, que me deixam muito triste, se estiverem aqui em São Paulo, poderão acompanhar a missa através do canal da Venerável Hora Terceira do Carmo, São Paulo. Coloquem assim lá no YouTube, que vocês vão poder assistir a missa. O nosso programa hoje vai ter uma entrevista muito especial. Eu tenho certeza que vocês todos vão adorar. Salva Maria, queridos amigos, queridos irmãos da grande família Regina Fide, meu nome é Odeiro Guterres, e esse é o nosso programa Padre Pio. Amém. 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 Você que está chegando no nosso canal pela primeira vez, saiba que o nosso canal está repleto de vídeos do Padre Pio. Tem centenas, centenas. Eu acho que passou de 1.500 vídeos, uma coisa assim. Então, você, no nosso canal, vai encontrar histórias do Padre Pio continuamente, histórias maravilhosas, todos os dias tem histórias novas e todos os dias a gente conta algum fatinho. E você, se você se inscrever e acionar o sininho, você é avisado disso e com isso não perde nada. Bom, então, se você estiver chegando no nosso canal, inscreva-se. Quando você se inscreve, você automaticamente entra nas intenções da missa. Se você se inscrever ainda hoje, já entra na intenção da missa de hoje mesmo. Se não, nada próxima quinta-feira, que já é amanhã. Mas você, não interessa o dia que você estiver assistindo a esse vídeo. Sempre tem uma missa na quinta-feira. Então, suas intenções entrarão na missa da próxima quinta-feira porque você se inscreveu no nosso canal. E com quem você compartilhar também qualquer vídeo do nosso canal, essas pessoas também terão seus nomes, seus pedidos, suas intenções incluídas na missa dessa quinta-feira. Bom, logo depois dessa entrevista, que já vai começar, nós vamos rezar a oração para o dia do nascimento do Padre Pio. É uma oração muito especial. E eu peço para vocês ficarem até o final. Aguarde. Vamos para a nossa entrevista? Vamos para a nossa entrevista. Música A nossa entrevistada de hoje é uma grande devota do Padre Pio, eu diria mais, ela me deu um grande empurrão quando nós começamos a fazer esse canal do Padre Pio, ela foi mensageira do Padre Pio através de uma coisa que eu não vou contar aqui para o pessoal depois não abusar, querer, etc, mas ela foi a mensageira do Padre Pio, eu vi naquela atitude dela o Padre Pio dizendo para mim, acabou, agora você é meu, você vai ter que trabalhar. Isso foi importantíssimo, eu acho que talvez nem tenha nunca contado isso para ela. Nós hoje vamos ter o prazer de falar com a Dona Elisângela Salomão Carreiro, a priora da venerável Orde Terceira do Carmo, aqui de São Paulo. Dona Elisângela, antes de mais nada, é um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu de estar aqui com você, Odair, meu amigo Odair, um irmão que o Padre Pio me deu, o prazer é todo meu de poder estar falando um pouquinho do Padre Pio. No dia dele, do aniversário. No dia dele, exato, no dia do aniversário dele. Então, às 10 horas, daqui a pouquinho, vai ter a missa, aqueles que assistirem o vídeo antes das 10, vai ter a missa na venerável Orde Terceira. E, como sempre, é uma missa linda, maravilhosa. A Dona Elisângela cuida bem da Orde Terceira. Vocês precisam conhecer a igreja da Orde Terceira, precisa conhecer. Quem não conhece a igreja da Orde Terceira, tem alguma coisa que está faltando para conhecer São Paulo. Bom, eu sou suspeita em falar, né, Odair, é uma igreja belíssima, talvez seja uma das igrejas mais bonitas de Nossa Senhora, certamente, uma igreja barroca. E a missa do Padre Pio promete, porque tem um coral todo especial, a igreja fica, obviamente, toda ornamentada, a espera, na expectativa desse nosso grande irmão e santo, né? E o pessoal de São Paulo não pode faltar, né? Não, é verdade. Tanta gente que está de fora, quer vir, outro dia apareceu gente até de Recife. Eu fiquei impressionado, gente que veio de longe, né? Agora, eu vou te pedir licença para começar com uma explicação, porque muita gente não sabe a diferença entre Orde 1ª, Orde 2ª e Orde 3ª. Quando eu falei que a Priora ia falar, todo mundo deve ter imaginado uma freira, de hábito, etc. E, de repente, aparece a dona Elisângela, que não está de hábito, não é freira. Explica um pouquinho para os que não conhecem ainda o que é a Ordem 3ª. Bom, a Ordem 3ª, ela é participante da Grande Ordem, né? Da Bem-aventurada Virgem do Monte do Carmo. E a Ordem 3ª é uma concessão especial, né? Através de uma bula papal, em que concede às pessoas, às pessoas leigas, a irmãos que podem vir a se casar, né? Ou não. A viverem dentro de uma espiritualidade, né? Que contempla a Ordem do Carmo, que é a espiritualidade carmelita. E esses irmãos, eles professam três votos de castidade, pobreza e obediência, segundo o Estado. Então, assim como a Ordem 1ª e a Ordem 2ª, a Ordem 3ª também tem, pode ter a profissão de votos, né? De obediência, castidade e pobreza, segundo o Estado, né? Por exemplo, eu sou casado, eu tenho que manter a castidade dentro do meu casamento, né? Então, essa é a grande diferença. Mas todos nós somos participantes dessa grande ordem. Muito bom. Essa explicação é muito boa, porque outro dia alguém me perguntou por que é a Ordem 3ª, por que não é? Está aí. Está aí a explicação dada pela própria Priora, que, aliás, é uma grande advogada aqui também em São Paulo. Então, ela, para explicar, ela deixou transparecer aqui o lado... É meu amigo mesmo. O lado jurídico dela. Bom, eu pedi essa entrevista com a dona Elisângela. Antes de mais nada, um agradecimento que eu queria que todos os filhos protegidos do padre que eu fizessem, que é rezar por ela. Por quê? Ela foi a portadora daquele monte de pedidos que nós tínhamos, nomes de pessoas que pediram graças, histórias de pessoas. Ela foi a portadora para a Sra. Giovanna Rotondo. Ela estava lá até uma semana atrás, praticamente. É. Uma semana. Menos de uma semana. Ela levou todos os pedidos. Então, nós temos uma gratidão enorme por isso. E eu vou pedir para ela nos falar um pouquinho como foi isso, mas eu só faço um pequeno comentário. Eu estava lendo um livro de um autor do Padre Pio, em que ele contava que alguém perguntou para ele como é que é São Giovanni Rotondo, etc. E ele falou, ele disse o seguinte, olha, São Giovanni Rotondo, para cada um, é diferente. Cada um que vai para São Giovanni Rotondo tem que procurar a sua São Giovanni Rotondo. Então, dona Elisângela, como é que foi a sua São Giovanni Rotondo? Bom, meu irmão, antes de qualquer coisa, eu só quero contar para os nossos irmãos que foi uma graça tremenda poder levar esse carderno com os nomes, os pedidos das pessoas, enfim. E, mais especificamente, colocá-lo embaixo do travesseiro do Padre Pio. Eu tive a honra de colocá-lo, fui eu mesmo que coloquei, debaixo do travesseiro na cama do Padre Pio. Eu já vou explicar para vocês, mas, meu irmão, eu já tinha ido a São Giovanni Rotondo, eu já conhecia São Giovanni, eu já tinha visto o corpo do Padre Pio. Assim que ele foi exumado, eu estive em São Giovanni. Então, era bem recente a exumação do Padre Pio, era uma coisa bem... Ele estava na igrejinha antiga ainda, hoje ele já está no santuário lá, retornou ao santuário. E eu vou dizer para vocês que, dessa vez, foi alguma coisa extraordinária, eu não sei explicar. Não só pelas experiências que eu passei lá, mas pela atmosfera da cidade, Odair. Odair, se você me perguntasse, meu irmão, qual cidade no mundo você gostaria de morar, a Priora, é em São Giovanni Rotondo? Eu também. Aí você vai falar, mas qual seria o motivo? O motivo que aquela cidade respira Deus? Eu vou contar só um episódio para abrir os trabalhos dessa questão de a gente contar como é que foi. Eu fui a São Giovanni Rotondo junto com alguns amigos, entre eles um sacerdote, o Frei Marcelo, que é diretor espiritual aqui da Ordem Terceira. E nós, quando nós chegamos a São Giovanni Rotondo, a gente ficou hospedado num hotel da fila espiritual do Padre Pio ainda viva, que foi uma recomendação do meu irmão Odair. E a gente deixou as malas no hotel. Quando estávamos indo para a igreja, Odair, eu encontrei na rua um mendigo. Aí você vai falar, bom, o que tem de extraordinário, né? Naquela cidade quase não há mendigos, mas, enfim, havia um mendigo ali na rua. Quando eu olhei, o mendigo estava ornado de um oratório, Odair. E no oratório na rua tinha terço, tinha uma imaginha do Padre Pio, tinha algumas outras coisinhas. E ele escutava a missa de Ângeles. E eu virei para o Frei Marcelo e falei assim, Frei Marcelo, olha esse irmão de rua que nós temos aqui. Ele escuta a missa de Ângeles, né? Eu fiquei logo muito impressionada. Bom, fomos à igreja. Só para falar do mendigo, porque tem muita coisa para falar. Quando voltamos, eu falei para ele... Ele estava rezando quando a gente voltou. Falei, meu irmão, por favor, reze por mim. E ele falou, não, eu rezo por todos. E ele me entregou uma imaginha do Padre Pio, o mendigo. Me entregou uma imagem do Padre Pio, que eu levei com... Eu tirei um terço do pescoço e entreguei a ele, que eu levei com todo o afeto do mundo. Mas, enfim, a cidade respira a Deus. O restaurante, o dono do restaurante tem cinco filhos. Todos eles, que a gente frequentou, né? Todos eles têm um nome em homenagem ao Padre Pio. Maria Pia, José Pio, Antônio Pio. É uma coisa, assim, espetacular. Espetacular, né? Mas... Você esteve no hotel da Dona Mirela. Sim, estive no hotel da Dona Mirela. Conversei com a Dona Mirela. É muito velhinha, né? A Dona Mirela é uma das poucas filhas, se não for a única, que está viva, espiritual. E ela... Olha, Odair, uma outra conclusão que eu tirei, meu irmão, é que a santidade, como é que eu posso dizer? Ela espelha, assim. Você percebe quando a pessoa... A atmosfera da santidade, né? A Dona Mirela é assim. E ela conversava comigo, e eu encantada, e perguntava para ela como era o Padre Pio, como é que o Padre Pio fazia. Inclusive, ele benzeu o hotel, né? Foi ele que benzeu. Ele fez o casamento da Dona Mirela. E ela me contou alguns episódios, Odair, que um dia ela estava com uma saia menos curta, mais curta, mas não curta como hoje, né? Abaixo do joelho, mas para ele estava curta. Ele virou para lá, vá para casa trocar saia para vir na missa. E ela me contou um outro episódio do marido dela, que se confessava com ele, e como ele trabalhava muito, um dia ele não foi à missa, e o Padre Pio ficou muito bravo. Muito bravo que ele não foi à missa. ia expulsá-lo, né? Ia expulsá-lo do confessionário, deu uma bronca muito ferrenha nele, e ele começou a chorar. Então, o Padre Pio, ela dizia, quando você se mostrava arrependido, ele falou para ele, vem cá, deu um abraço, e acolheu ele com todo o amor do mundo. Então, assim, com a Dona Mirela, foram momentos especiais, especiais, especiais. Depois eu ouvi ao vivo, né? Alguém que esteve. Ao vivo, exato, exato. Nós aqui, nós contamos histórias, imaginamos, mas quando a gente vê uma pessoa que conheceu o Padre Pio, é uma diferença tremenda. Exato, tremenda. Não, e ela falava, Odair, que é uma coisa que eu gosto muito de dizer, o Padre Pio era austero. Ele não era uma pessoa que ria de tudo, ele brincava, evidentemente, mas ele levava a sério as coisas que eram para ser levadas a sério. Coisas que hoje a gente vê que as pessoas negociam. Ele não negociava, ele era uma pessoa que levava a alma dos irmãos a sério. E ela me deixou isso bem claro, que ele era bem austero. Ele era uma pessoa austera, mas que, obviamente, era extremamente amorosa quando ele percebia que um pecador estava arrependido, por exemplo. Ela contando é excepcional, Odair. Estar lá, a presença do Padre Pio é uma coisa impressionante. O hotel dela está todo decorado com cenas do Padre Pio, que ela fez em tamanho natural. Tinha uma senhora junto conosco, que quando ela entrou nessa sala de espera, nessa sala ao lado, e viu a imagem do Padre Pio, lá tem uma imagem, para quem não sabe, tem uma imagem do Padre Pio celebrando a missa. Ela tomou um susto, porque parece que é o próprio Padre Pio, a gente tomou um susto com aquela imagem. Exato. Mas a atmosfera daquele hotel, fora a cordialidade, são pessoas extremamente de Deus, as conversas envolvem a santidade, uma coisa que é inédita, uma coisa muito bonita. E ela tem uma filha que, não sei se você conheceu, Odair, que você percebe que ela tem um problema, ela tem uma pequena síndrome de Down bem baixa, ela deu uma aula de catequese do sofrimento e do amor, meus irmãos, que estarreceu a minha infremar célula. A gente ficou olhando para ela, eu fiquei estarrecida. Ela é a Dona Mirella. Ela é a Dona Mirella. A filha da Dona Mirella. Ela tem um probleminha, que me parece que ela tem uma síndrome de Down bem baixa, mas catequizando, Odair, sobre o sofrimento e o amor, uma coisa impressionante, meu caro, impressionante. De chorar, de chorar. A gente jantava olhando aquilo, ela falando, eu não tirava o olho dela, assim, impressionante. Agora, você concorda com essa afirmação de que cada um tem que procurar a sua São Giovanni Rotondo? Sim, concordo. E, assim, São Giovanni Rotondo também tem um segredo, ela não é igual na primeira vez, na segunda que você vai, cada vez é diferente. Parece que o Padre Pio quer te revelar coisas diferentes, ele quer te mostrar atmosférias diferentes, quer mostrar... Então, assim, a gente viveu coisas muito incríveis lá. Uma outra coisa que chama atenção, que eu fui lá conversar com o Padre para a gente entregar o livro da associação do Padre Pio, e ele nos levou até a cela do Padre Pio, não só até a cela do Padre Pio, mas entrou conosco no claustro. Então, eu subi no elevador que o Padre Pio subiu, eu passei por dentro do convento, nos lugares onde ele passava... Tudo ali era eletrônico, né? A gente tem vontade de... Beijando a parede, o elevador, toda a parte. Eu olhava o elevador, assim, estava escrito lá, né? Padre Pio usava esse elevador. Eu olhava aquilo ali, eu já fiquei estarrecida, eu não conseguia muito mais me comunicar, assim, né? E de tão emocionada que eu fiquei, de entrar pelos lugares que ele entrou, de ser portadora das orações dos meus irmãos, de você ter me confiado essa grande graça. E aí aconteceram coisas incríveis, né? O padre percebeu que eu estava extremamente emocionada e ele primeiro entrou numa cela, que foi a cela que o Padre Pio usou até 1960, se não me engano. Sela número um. Exato. É a número um. Ele utilizou essa cela, não foi a cela que ele faleceu, né? Mas foi a cela que ele ficou a maior parte da vida dele, em que estão relíquias, né? Como, por exemplo, uma... Não é uma sobrepeliz, mas eu acho que é uma camisa que ele usava por baixo, né? Ali eu tenho um fragmento de uma outra camisa dele, com sangue. Exato. Exato. Que usava por baixo e toda ensanguentada. Ali tinha o missal dele, gente, o missal tridentino dele. Livrinhos de oração, santinho. Livrinhos de oração, santinho. Tudo, assim, muito bem isolado, né? Com um acrílico, né? Para que ninguém tocasse, evidentemente. Apesar do pouco acesso que se tem ali, aquele local. A cama dele, que ele usou, a maior parte da vida dele, o travesseiro dele, né? E aí eu olhava aquilo, Odair, eu comecei a ter um acesso de choro, meu irmão. Eu comecei a chorar de tão emocionada que eu fiquei. A primeira vez que eu vi o corpo do Padre Pio também me deu essa emoção incontrolável. E quando eu olhei para o coração dele, porque os irmãos não sabem, né? O coração do Padre Pio foi tirado e colocado num relicário. E o coração dele estava nessa sala. Quando eu olhei aquele coração, meu irmão... O Padre Lhe abriu? O Padre Lhe abriu a partir? Não, ele estava aberta. Ah, estava aberta. Estava aberta. Eu coloquei o livro com todos os pedidos do lado do coração, tá? E eu chorei bastante, porque eu não conseguia me controlar. O Padre me olhava, porque eu acho que, assim, ele pensava que eu fosse devota do Padre Pio, mas talvez ele não soubesse o tamanho da devoção, né? Eu conheci o Padre Pio antes dele ser santo, dele ser beato, das pessoas... Eu já lia livros dele, enfim. Eu acho, desculpa, eu acho que só tem uma coisa que é maior que a sua devoção ao Padre Pio. É a inveja de todos aqueles que não mandaram o nome, não fizeram pedidos, que podiam ter estado ali do lado do coração do Padre Pio. Pois é. Eles não percam a chance de fazer na próxima, hein? Em setembro nós vamos levar mais. Pois é. E aí, meus irmãos, eu rezei junto ao coração do Padre Pio. O Padre me deixou à vontade ali. Então foi um momento, assim, que vocês não imaginam. Depois eu peguei o livro que estava do lado do coração, me dirigi até a cama, levantei o travesseiro dele, coloquei o livro... Que maravilha! Enfiei minha cabeça dentro do travesseiro do Padre Pio por um tempinho, né? E rezei bastante. Rezei bastante. Aquele momento foi de extrema emoção, porque parecia que ele estava ali, Odair. Uma impressionante. Parecia não, né? Ele tinha um fragmento dele, o coração dele estava ali. E, para quem não sabe, as relíquias dos santos, os estudos das relíquias dos santos, quando você tem uma relíquia de um santo de sétima morada, como era o Padre Pio, é o próprio Cristo. É a presença do próprio Cristo. Essas relíquias, elas reportam o próprio corpo do Senhor, porque o santo, ele se cristifica em vida, né, Odair. Então, é o próprio Cristo que estava ali. Então, é muito forte a presença dele, de uma forma extraordinária. Dali a gente saiu, eu já estava extremamente emocionada, né? Ele se dirigiu até o outro quarto do Padre Pio, que foi o... Não, primeiro, perdão. Ele foi até a capela que o Padre Pio ficou isolado por dois anos. Dois anos. É, sem celebrar, e celebrou dentro daquela capela. Meus irmãos... É impressionante. É impressionante. É impressionante. Você sabe o que eu estou falando, porque você já entrou. Quando eu entrei naquele negócio, Odair, eu fiquei... É uma capela simples, não tem nada. Exato. Muito simples, não tem nada. Tem o Padre Pio. Ele tem... Parece que a gente pega o Padre Pio, assim, no ar, né? É uma coisa impressionante. Exato, exato. E ali tinha um lugarzinho, né? Que estava escrito, que ele... Onde ele fazia as orações, etc., que era o último lugar. É isso que me chamou muita atenção também. Não era o primeiro banco da igreja, mas era o último, né? Não sei se você percebeu esse detalhe. Lá no fundo, é. Exatamente. É. E me chamou muita atenção aquilo, né? Fiquei extremamente emocionada, rezei um pouco, o Santíssimo Sacramento estava presente, porque era, de fato, era uma capela ainda utilizada. Dali, ele nos levou ao quarto do Padre Pio, né? Ao quarto que ele faleceu. É, aquele que ele faleceu. Ah, meu querido. Uma outra grande emoção. Começou da abertura da porta. Quando ele abriu a porta, meus irmãos, para quem não sabe, a porta é toda blindada, e ela tem uma blindagem depois em vidro. Não é em vidro, é um acrílico, né? Quase que vidro, né? Para isolar... Do outro lado... Exato. Para os fiéis não... Não destruir. Não ter acesso. Não destruir. Exato. Porque a vontade que você tem, de fato, é entrar ali dentro, né? É. E quando ele abriu, eu fiquei emocionado daí. Porque ele abriu a porta, caíram, meus irmãos, sim, fotos, bilhetes, mensagens, todas no chão, assim, ó, bluf. Porque as pessoas enfiam no buraquinho que dá. Exatamente. Inclusive, nas frestas do vidro ali, o pessoal coloca um monte de coisinha. É impressionante. E aí, quando caiu no chão, eu chutava para dentro, para ficar lá dentro, né? Para ajudar os irmãos, né? Então, eu chutei tudo para dentro, né? Os bilhetes todos, chutei. Porque era muita coisa, fotografia e tal. Sim, é impressionante. É impressionante. Meu irmão, quando eu entrei ali, eu não sei o que falar. Isso é todo dia, é todo dia, sim, hein? Todos os dias. Todo dia, não, todo dia. Não é que estava acumulado lá, não. Todos os dias, é impressionante. É. E não, eles passam e recolhem, né? Mas, assim, é uma quantidade fenomenal, né? De gente que vai também, né? E aí, eu entrei e ele... Primeira coisa que o padre me falou, falou, esta é a cadeira que ele faleceu. O Daí, eu não tive dúvida. Eu fui lá, tum, meti a mão na cadeira, sentei na cadeira. É fantástico. É, sentei na cadeira, fiquei meio perplexa, assim, sabe? De estar ali. E aí, eu comecei a... Eu não queria incomodar o padre que estava conosco lá, mas eu comecei a olhar tudo, assim, né? Porque você fica... E aí, eu fui na janelinha em que ele acenava para as pessoas, né? A famosa janela que tem, inclusive, existem muitas fotografias dele acenando com lenço, etc. E onde ele viu na Senhora de Fátima um helicóptero a três voltas, etc. Não, mas não foi nessa, especificamente, no corredor. Eu fui nessa da cela, que é uma janelinha que dá para... E eu olhei e falei, essa escova de dente é dele, né? É óbvio que era dele, né? Que pergunta, né? Mas o padre falou, claro, é dele. Aí, eu peguei a escova de dente, olhei. A escova de dente era enorme, assim, era uma cerda desse tamanho, mais ou menos, né? Aí, eu olhei aquilo e falava, não estou acreditando, né? Daí, eu encostei. Tudo que estava ali era dele, né? Então, assim, tinha sabonete, só que o sabonete estava lacrado. Tinha outros utensílios. Um copo. É, exato. Ele usava tudo lacrado. Aliás, é que você é bem mais jovem, mas eu, quando estive lá, reconheci vários utensílios que eu tinha usado quando era criança. Não, e... E aí, me chamou muito a atenção que na frente da cama dele tinha um quadro de Nossa Senhora belíssimo, belíssimo. Ele dormia olhando para ela, que ele não era bobo nem nada, né? Que a gente sabe. E olha que interessante que ele tinha um respeito pelos quadros, pelas imagens, enorme, sendo que ele via a Nossa Senhora ao vivo. Pois é, pois é. Isso aqui é impressionante. Pois é. E aí, eu ajoelhei no genoflexório dele, imagina se não, né, o Daí? Eu estava ali, falei, a oportunidade que eu tenho, ajoelhei no genoflexório dele, levantei o travesseiro dele. Quando eu levantei o travesseiro na cama dele, nessa outra cama, né, que foi no quarto que ele faleceu, gente, vocês não têm noção, estava cheio de fotografia, de coisa ali dentro, porque eu acho que são os pedidos mais urgentes que os padres fazem essa, dão essa graça para algumas pessoas. E eu achei fantástico, Daí. É uma atmosfera que eu não sei te explicar. Eu fiquei meio atordoada, né, eu fiquei por um tempão, ele também me mostrou o local onde ele fazia as refeições, né, lá tem uma vela acesa no local onde ele sentava. Eu sentei naquele lugar lá, abri a gavetinha, abri a gavetinha e vi os talheres do Padre Pio que estavam na gavetinha da mesa. É impressionante, impressionante. E, assim, eu só agradeci, porque não tem como dizer que o Padre Pio não concedeu essa graça enorme para todos nós, né? Eu de poder portar tantas mensagens e tantas orações para os nossos irmãos da Regina Fida e você por me dar esse privilégio de fazer, de levar essas orações. Mas foi um, assim, Frei Marcelo estava conosco, né, e mais dois irmãos, ele também ficou atônito, atônito, todos nós. Frei Marcelo também tem uma devoção incrível pelo Padre Pio, então, todos nós estávamos meio anestesiados, assim, né, com a atmosfera. E aí o Padre nos levou para o caminho que ele fazia até a sacristia, né? Gente, daí sabe o que eu pensei? O Padre Pio, que tinha todas aquelas chagas nos pés que se arrastava, como é que aquele homem fazia aquele caminho daí? Com que? Era um caminho, meus irmãos, que, assim, que uma pessoa de idade já teria dificuldade e uma pessoa com chagas na mão, nos pés, se arrastando, né? Sem fazer cara feia, né? 50 anos. 50 anos, exato. 50 anos de chagas, né? Porque até os 81 que ele faleceu, ele ficou com as chagas visíveis. E eu fico, eu fiquei, sabe quando é que eu fiz esse raciocínio? Na hora que eu fui para o hospital. Que ele ia para o hospital e é difícil até para nós andar naquelas pedras, etc. Imagina para ele. E, assim, eu fiquei bem impressionada com, eu vivi um pouco ali, o que, sabe, a atmosfera, a presença do Padre Pio. Ali em São Giovanni Rotondo, realmente, quem não foi, vá, porque, assim, é impressionante a catolicidade das pessoas, como as pessoas, de fato, amam a igreja. O Daí, 10 da noite, mês de maio, a igreja lotada, lotada, para rezar em um terço e fazer o ofício de Nossa Senhora. Os freis todos rezando. É, impressionante. Inclusive, eu conheci um freio que a gente olhou, um freio velhinho, velhinho. E a Dona Mirella estava conversando com ele, sabe? Eu não sabia que era a Dona Mirella ainda, isso antes de eu ir para o hotel, né? Estava conversando com ele, ele dando a benção nela, tal. O freio velhinho, ele tem 93 anos, 95, uma coisa assim, eu não sabia, né? Quando me falaram a idade dele, obviamente, eu falei, ele conviveu com o Padre Pio, né? Aí, lá fui eu para conversar. Ele é chamado de relíquia ambulante do Padre Pio, porque o Padre Pio não era com a cabaneia. O Daí, lá fui eu conversar com um freio chamado Freio Ludovico. E o Freio Ludovico, gente, aquela história que eu falei para você no começo, aqui no começo, o Daí, a santidade, ela também é luz, assim, a gente percebe a santidade nas pessoas, né? Assim como a gente percebe a maldade, a santidade é muito mais vibrante, ela é muito mais luminosa, né? Do que, propriamente, quando a gente percebe um irmão que faz alguma coisa de errado, tal. A santidade, ela, 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 ela reflete, né? O rosto de Cristo. E o Padre Ludovico, o Freio Ludovico, era assim. Então, ele conversou conosco, eu fiquei encantadéria, uma coisa. Sabe que é ele o responsável, pelo menos até alguns anos atrás, de preparar as relíquias do Padre Pio, né? Só ele que podia tocar, ele que podia tocar nas relíquias, montar as tecas, etc. O Freio Ludovico. É impressionante. E foi uma, uma, uma cenas muito engraçadas que eu vivi com o Freio Ludovico, porque, é, ele conversou conosco, tal, depois eu fui para o hotel, depois eu voltei para a oração, e aí encontrei com ele de novo, e conversei com ele novamente, e aí eu conversei sobre o Padre Pio, né? Eu falei assim, o senhor foi amigo do Padre Pio, daí eu comecei a conversar com ele, porque eu falei, eu não vou perder essa oportunidade de falar com ele, então. E ele conversava comigo, abraçava, de uma simpatia ímpar, de uma alegria ímpar, e aí foi muito engraçado, porque a barbona dele, o Daíra, é muito grande, assim, né? Ela é uma barba muito grande, tal. E eu falei assim, eu fiquei tentada de puxar o fio da barba dele, escuta essa história, Daíra. E eu cheguei para ele, falei assim, porque, aliás, porque Frei Danieli, aquele dos três dias do Padre Pio, ele está na igreja, quando eu fui a primeira vez, ele não estava, o corpo dele não estava na igreja, a primeira vez que eu fui, né? E o corpo está, você entra logo na direita, o corpo do Frei Danieli está lá, né? E aí eu pensei, na hora eu raciocinei, eu falei, nossa, esse Frei, que espelha a santidade, de fato, com certeza vai ser santo, né? E todo mundo lá em cima dele e tal. Aí eu falei para ele, posso pegar um fio da sua barba? O Daíra, ele deu gargalhada comigo. Ele disse, você pensa que você é a primeira que quer pegar um fio da minha barba? Você não é a primeira que quer pegar um fio da minha barba. E deu risada comigo, e brincou comigo e tal. Mas por quê? Porque a atmosfera de Deus era muito forte. Você percebia que você estava falando com uma pessoa santa, sabe? A palavra atmosfera é muito interessante, porque uma coisa é a ação de presença da pessoa, mas tem gente que carrega uma verdadeira atmosfera. Ele está numa sala, pode estar a maior bagunça lá fora, quando você entra naquela sala, parece que você entrou na sala do céu. Ele mira tudo. Não sei se já lhe aconteceu isso outras vezes, mas é impressionante. Já, já. E ele, mas assim, foi singular com ele, porque você percebe a santidade dele. Ele virou para um colega nosso, que estava conosco, e falou assim, seja santo. O Daí, hoje a gente não vê mais isso, meu irmão, quanto falta, quantos padres, a gente tem sede que os padres falem isso para a gente, sejam santos, vivam os mandamentos. Enfim, a primeira frase dele para o meu colega foi, seja santo. Quais são as frases que a gente ouve em aniversário, final de ano, é muito dinheiro, muita saúde, sucesso, não sei mais o quê. Eu nunca uso essas frases, eu sempre digo assim, eu lhe desejo muita santidade, porque quem tem santidade tem tudo, não precisa de mais nada. Exato. E sabe o que é mais incrível, Daíra? Porque, você está falando da santidade, mas eu olhando para o Frei Daniel, que estava ali, servo de Deus, com certeza vai ser santo, logo, logo. para o Frei, para o Padre Pio, para o Frei Ludovico, a gente percebe que a santidade também contamina, meu irmão. A santidade, ela faz com que, você viver na santidade, faz com que o outro também queira viver na santidade. Uma espécie de osmose, uma espécie de osmose. A gente percebe aquela atmosfera ali, você vê que os freis todos... Não, e mesmo quando a gente, não sei se você teve a oportunidade de ir no hospital, mas no hospital é a mesma coisa, há um ambiente lá no hospital, até os médicos são contagiados por aquele ambiente, muitas vezes não são médicos, que tem o especial, o Espírito do Católico, ou o devoto do Padre Pio, mas eles também são contagiados, é impressionante. E eu fui sim ao hospital, mas como ele está com o protocolo de Covid, a gente ficou, eu fiquei só na entrada ali, não andei lá por dentro, até porque a gente estava com pessoas mais idosas, mas até que eu gostaria de entrar. Mas assim, o hospital é tremendo, você olha aquilo, você fala, como é que o Padre Pio fez isso? Há 60 anos atrás, 70 anos atrás, o daí... Começou com uma moedinha, a moedinha está guardada lá por isso. O hospital é referência da Itália, quer dizer assim, não é que ele fez um hospital, ele fez uma referência na Itália. Então, é impressionante, é tudo muito impressionante. Mas, meu irmão, nós fomos coroados com a Santa Missa no altar que o Padre Pio celebrava. O Frei Marcelo celebrou a Santa Missa na igrejinha velha, na antiga, na primeira igrejinha, aquela onde tem o crucifixo, onde ele foi estigmatizado. Ele celebrou ali, versus Deus, porque ali a gente só tinha... A gente só tem o altar, versus Deus. E Deus... E foi, assim, lindíssimo, foi emocionante para ele, para a gente que assistia, tinha uma senhora italiana. Naquela igrejinha que está o confessionário do Padre Pio também. Exato, que está o confessionário. Lacrado com vidro e cheio de bilhetinhos. Exato. Na mesma igrejinha que está o crucifixo, aquele crucifixo famoso em que escorreu o sangue, o curo, onde ele foi estigmatizado, nessa mesma igreja. E que ele celebrou o casamento da dona Mirella nessa igreja, que foi a primeira igreja que ela me falou. E na fotografia que ela tem lá no hotelzinho dela, lá aparece essa cena na igreja. E foi fantástico, meu irmão. A presença de Deus muito forte. Era missa pela manhã, então tinha poucas pessoas, porque nós temos ali três igrejas. Essa igreja que é a mais antiga, a do lado que é a igreja ainda um pouco mais nova, e o santuário que é do outro lado. Então, assim, a gente tem ali três. Onde fica o corpo dele. Nós temos praticamente ali três igrejas. Então, assim, naquela hora, naquela igrejinha, haviam poucas pessoas, mas me chamou muita atenção, uma senhora italiana me disse assim, em que língua ele vai celebrar a missa? Eu disse que ele vai celebrar em português. Ela falou, então eu vou embora. Eu falei, não, 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 não. Fique, o mistério da missa ultrapassa a língua, falei para ela. E ela ficou. E foi muito bonito, Odair, porque a gente gravou a missa e a gente respondia em português e ela respondia em italiano. E, assim, no final da missa, ela chorava, Odair. Chorava. Então, assim, você vê que ali tudo transcende, tudo leva a Deus. É uma coisa impressionante. E cá entre nós, ela percebeu a devoção com o que Frei Marcelo também se leva na missa. Ah, sim. Aliás, Frei Marcelo... Frei Marcelo que vai celebrar a nossa missa daqui a pouquinho, ou não? Exato. Frei Marcelo vai celebrar. Graças a Deus. Frei Marcelo é um devoto do Padre Pio, assim, é um carmelita devoto do Padre Pio, assim como eu. Porque Padre Pio também é muito carmelita. Eu digo sempre que ele é o mais carmelita de todos os franciscanos. Porque rezava 15 rosários, etc. Então, a gente tem uma ligação com ele. Uma ligação enorme com Santa Tereza, Santa Terezinha. Exato. Ele bilocou, né? Exatamente. A canonização de Santa Terezinha. Exatamente. Fantástico daí. Nós temos que ir para a missa, né? Sim, vamos para a missa, então. Eu ficaria falando aqui até amanhã, mas hoje é um programa excepcional. Estourou todos os horários, porque eu acho que, ao contrário dos outros que são curtos, mas o pessoal às vezes não me aguenta e vai embora, hoje o pessoal ficou aqui até o final. Até o final. Bom, de fato, é muito bom falar sobre o Padre Pio e essa experiência que, graças a você, Odair e a associação, eu consegui viver em São Giovanni Rotondo. Muito obrigado, meu irmão. Graças a... Por esse presente. Graças a Lamadona, como dizia o Padre Pio. Ah, sim, isso também. Agradeço a Lamadona. A ela e a ele, né? Claro, sempre. E nós agradecemos muito especialmente por ter feito essa generosidade de levar os pedidos. Eu estava muito preocupado com o volume, então nós fizemos uma impressão assim bem pequenininha para poder caber todo mundo, que eram milhares de pedidos, né? Não, muita coisa, muita coisa. Como eu digo, para Deus não tem tecnologia. Deus sabe, todo mundo estava lá. Então pode ser pequenininho, não tem problema. Mas eles têm o consolo de saber que eles foram para dentro do travesseiro do Padre Pio e eu mesmo coloquei. Exatamente, exatamente. Olha, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas suas orações. Muito obrigado pelo seu trabalho aqui em São Paulo, que é absolutamente sensacional. Quem não conhece a Venerável Hora Terceira do Carmo, vai lá. Vocês vão ver. Tudo aquilo ali, aquela manutenção, aquela coisa toda linda, bonita, se deve a essa senhora que está aqui no vídeo. E uma coisa que também me chama muita atenção é o ambiente que tem lá de muita devoção. Esse ambiente que ela descreveu da Igreja do Padre Pio, a gente encontra lá algo desse ambiente. Evidentemente é diferente, né? Mas tem essa... E ela faz apostolado que vocês não imaginam. Ela faz um apostolado tremendo. A começar por mim. Então... É, parece. Mas, meu irmão, eu não faço mais do que a minha obrigação. Isso tudo se deve à Nossa Senhora. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu só sou uma pecadora que tenta se salvar, meu irmão. E ajudar os meus irmãos no caminho que leva a Deus. Então, é só isso. Todos nós. Todos nós. Dona Elisângela, muito obrigado por tudo. Obrigada, meu irmão. Até a próxima. Até a missa, até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho. Então, até já. Não vou nem dizer. Bom, salve Maria para todos e para a senhora até já. Até já. Salve Maria. Até logo, gente. Pessoal, antes de terminar em tempo, eu esqueci de... A gratidão é a mais frágil das virtudes, né? Eu agradeci, agradeci, agradeci e não disse para vocês todos assistirem o canal da Venerável Ordem Terceira do Carmo. É muito fácil. É só colocar lá no YouTube. Venerável Ordem Terceira do Carmo. São Paulo, para não ter perigo de cair em alguma outra, em outro país, etc. São Paulo. E ali tem lives fantásticas da Dona Elisângela, do Frei Marcelo. Olha, é um canal que merece crescer muito, muito. Porque o bem que faz é uma coisa impressionante. Fica aqui o nosso convite para que entrem, inscrevam-se, acionem o sininho. A mesma coisa que eu peço para fazerem aqui, eu peço para fazerem lá. O Daí, eu vou te dar uma informação inédita. A gente vai estrear agora um podcast carmelita, em que vamos abordar todos os temas da Ordem do Carmo. Tudo que tem a ver com a vida do Carmelo. Enfim, com todos esses santos tremendos, tem ligação com a santidade. A gente vai estar falando nesse podcast, tá? Em primeira mão, então, para o pessoal da Engenharia Fita. E agora nós vamos mesmo, senão a gente se perde. A gente perde a missa. Salve aí, amigos. Bom, caros irmãos Brasil e Portugal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. O programa hoje foi bem mais longo. Eu vou até evitar de dar alguns recados, com exceção de um aqui importantíssimo. Importantíssimo, importantíssimo. Olha, quem telefonar hoje para o nosso plantão e se inscrever com o Filho Protegido Padre Pio, vai ganhar esse terço do Padre Pio. Um terço para cada inscrito. Se você inscrever, se inscrever para o seu pai, sua mãe, seus filhos, etc., vai um terço para cada um. De maneira que não deixe de fazer isso. Outra coisa, eu acho que falei tudo. Meu Deus, que pena. Eu queria lembrá-los que vocês podem pedir muita coisa pelo WhatsApp, que eu vou colocar aqui embaixo o número. E não vou fazer mais nada, porque nós estouramos todo o tempo. Amanhã tem um vídeo espetacular. Eu vou deixar aqui na descrição do canal dois vídeos. Um é quem é Padre Pio, vou deixar o link, e o outro é quem realmente foi o Padre Pio. São dois links fantásticos para a gente assistir no dia de hoje. Amanhã nós vamos falar sobre o batismo do Padre Pio, que foi logo no dia seguinte do nascimento dele. Então, vamos rezar essa oração, que é uma oração lindíssima. E vamos lá, diante da relíquia do Padre Pio. Com isso, a gente fecha esse nosso programa especial do nascimento do Santo Padre Pio. E vamos para a missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para o dia de nascimento do Padre Pio. Santo Padre Pio, nesse dia tão especial do vosso nascimento, queremos vos pedir, ajuda-nos a sempre colaborar com os planos de Deus. Roga também, Padre Pio, para que nós, seguindo vosso exemplo, percebamos a alegria de sentirmos-nos amados, desejados, buscados e cuidados por nosso Senhor. Ensina-nos ainda, amado Padre Pio, a rezar sempre sem nos cansarmos nem perdermos a esperança. Agradecemos-vos, Senhor, por nos haver dado a São Pio de Petroutina. Permita-nos que possamos imitá-lo e fazer da nossa vida um serviço à caridade, à missa e ao próximo, mas, sobretudo, ajuda-nos a não desistirmos nunca, nem nos deixarmos vencer pelo pessimismo que nos degrada. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, fique agora com a Ave Maria, por todos que assistiram o vídeo, e, especialmente, pelas vítimas da violência russa contra a Ucrânia. E, finalmente, com a bênção do Santo Padre Pio. Salve Maria, caríssimos irmãos da família Regina Fidey, Brasil e Portugal. Até amanhã. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que seja o dado de Jesus e Maria, e boa noite a todos. Amém. 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 Amém.